Previazinha de música nova, hein? O meu dialeto, não se caça com o gato e se com o cão Te mostrei, dei o papo reto, desenhei toda a situação Te avisei que é pra ficar esperto, a lei da rua é cru e não é pra moscão E quando nós desce os baldes, nós joga a garrafa e é fogo no gelo Bota pra foder no baile, as bandida também não vai foder no pelo Onde tá tudo a vontade, problema pra quem se nós tá com dinheiro Rico de muita humildade, perseverança e pé nos parceiro E quando nós desce os baldes, joga a garrafa e é fogo no gelo Bota pra foder no baile, as bandida também não vai foder no pelo Hoje tá tudo a vontade, problema pra quem se nós tá com dinheiro Rico de muita humildade, perseverança e pé Olha a cara desse menor na pista, o sonho do pivete vê nas vistas Maldade nessa vida e com certeza o paro de quem é oportunista Muitas vezes eu me senti melhor, parei e analisei a minha vida Porque a falsidade ela vem sem dó, ninguém vai atrasar minha corrida Eu falei que tudo ia dar certo, que ia atacar machado nesse mundão Ensinei o meu dialeto, não se caça com o gato e se bucão Te mostrei, dei um papo gueto, desenhei outra situação Te avisei que é pra ficar esperto, além da água é cru e não é pra moça não E quando nós desce os baldes, joga a garrafa e é fogo no gelo Bota pra foder no baile, as bandida também não vai foder no pelo Hoje tá tudo a vontade, problema pra quem se nós tá com dinheiro Rico de muita humildade, perseverança e pé nos parceiro É não meu amor do TH, tamo junto Tchau